Um Amanhã Os olhos enxergam ao fundo E o mundo no espaço de um corpo a girar Quando você me tiver junto de si Guarde o calor e me envolva no prazer Teu cheiro de primavera No elo, no abraço a um todo cantar Castelos de fantasia são feitos de mel Os gemidos têm melodia e batidas de amor Tesouros vindos da terra, desejos de sol Mergulham ventos nas ondas de um navegador Meus sonhos Sem pressa, sem medo, sem plano, sem grades Meus sonhos Meus cantos, meus ombros, meus pontos de sonhar Meus sonhos Uma manhã nos bordados do jardim Balões de cor, você perto de mim Os olhos enxergam ao fundo E o mundo no espaço de um corpo a girar Um lindo você me tiver junto de si Guarde o calor e me envolva no prazer Teu cheiro de primavera No elo, no abraço, a um todo cantar Castelos de fantasia são feitos de mel Gemidos têm melodia e batidas de amor Tesouros vindos da terra, desejos de sol Mergulham ventos nas ondas de um navegador Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos Sem pressa, sem medo, sem plano, sem grades Meus sonhos Meus cantos, meus ombros, meus pontos Meus sonhos 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 Meus sonhos